Como então, Helena, ser submissa, todos vocês, a um pai difícil, a um pai complicado, a um pai carrasco, a um pai que muitas vezes não é o pai que deveria ser? Aí justamente eu acho que entra a questão da nossa confiança e do nosso relacionamento em Deus. Porque a Bíblia diz que Deus inclina o coração do rei como ribeiros de águas. Eu acho que se uma moça se submete ao pai, porque nos mandamentos do Senhor, tu fala honra teu pai e a tua mãe se eles forem certinhos, não fala isso. Honra teu pai e a sua mãe se eles forem evangélicos, não fala isso. Mas a honra é diferente da submissão. Honra está ligado à palavra de ouvido usar. Pois é, mas aí aquele pai, por exemplo, que não conhece Jesus e mandar uma moça fazer uma coisa, testemunho, testemunho sobre isso. Posso dar um testemunho? Posso? Não sei nem isso, já falei aqui em outro momento. Gente, eu amava o meu pai. E como Deus, sabe o que Deus me falou um dia desse? Olha, eu te treinei para a guerra, por isso você teve o pai que você teve. Sabe, veja o seu pai que não serve a Jesus, como alguém que Deus está usando para te treinar para coisas maiores. E agora, deixa eu só, só acrescentando a sua frase, porque eu ia concluir, porque uma vez que a gente entregou a nossa vida a Deus, nós não estamos mais à deriva. Quem tem a última palavra sobre a minha vida é Deus. E se Ele está permitindo um pai duro sobre mim, Ele tem um propósito e Ele vai fazer com que todas as coisas, inclusive um pai ou um marido difícil, cooperem para o meu bem, porque eu amo a Deus. É isto mesmo, Helena, eu concordo. Mas conta pastorear, que até que o seu pai era difícil. Muito difícil. Porque ele não temia o Senhor. Aí eu queria me batizar. Fui batizada no Espírito Santo antes do batismo nas águas e meu pai me ameaçava todos os dias, você não vai se batizar, você não vai, você não vai porque você está debaixo da minha autoridade, na minha casa, enfim, todos os dias tinha ameaça. Eu não abri a boca para falar um A. Eu ia para o joelho, eu chorava diante do Senhor, eu clamava diante do Senhor, Senhor eu quero me batizar no dia tal, eu quero dar testemunho de que eu sou uma nova criatura, muda o coração do meu pai. E um dia voltando para casa, horário da escola, eu estudava de manhã no colégio, tinha 17 para 18 anos, quando eu fui chegando ele disse, olha, esta é a Yara, que vai se batizar agora de Atal. Eu cheguei na cozinha e falei, mãe, não entendo o que está acontecendo, o que aconteceu? Ela falou, não sei de nada, esse casal chegou aí, uma senhora com um filho, dizendo ser pastor de uma cidade do interior do estado, conhecia muito você, conhecia muito o seu irmão, começou a elogiar vocês para o seu pai, mexeu no ponto fraco dele, e ele liberou o seu batismo. Quem era o homem, o jovem e aquela senhora? Não sei, nunca tinha ouvido falar, não conhecia, ninguém conhecia, se são anjos lá em cima eu vou saber, mas uma coisa é certa, quando nós escolhemos nos submeter a um princípio da palavra de Deus, Deus envia anjos para nos socorrer. Aleluia! Eu queria acrescentar aqui no nosso bate-papo, eu acho que Deus está nos guiando aqui para a gente pensar na nossa responsabilidade como mães, porque nós estamos treinando as mulheres que vão ter que se submeter no futuro ao esposo, e esse treino começa no nosso lar, enquanto ainda estão debaixo da nossa tutoria, né? E o que que acontece? Se a mulher, a esposa, enfraquece a autoridade do seu marido, não se submetendo a ele, ela enfraquece, ela esvazia da autoridade o esposo, o que que a filha vai ver? Então, a filha não se submete ao pai, a filha não honra o pai, não respeita, não admira, ela também não vai se submeter ao seu marido. É muito interessante que, a Deve dá alguns exemplos muito legais de submissão, como que a gente deve, por exemplo, sentar no banco da igreja. Uma ilustração. Senta os filhos, senta a esposa e senta o marido. Os filhos passam pela esposa com algum pedido, a esposa pergunta ao marido, ela volta e devolve a resposta. Uma ilustração simples de como você, no dia a dia, vai honrar a autoridade do seu marido e vai transmitir aos filhos. Eu vou falar com o seu pai. Papai deixou. Sim, papai vai gostar se você fizer isso. Mas muitas mulheres mandam em tudo, decidem em tudo, se o pai discorda, ela já enfraquece o pai diante dos filhos. O pai fala uma coisa, não concorda, é claro que eles têm que ir. Na frente dos meninos, esvazia a autoridade. Lá na frente, a filha não vai se submeter ao marido também. Aí, a gente tem que pedir para o pastor Gustavo na reunião dos homens.